Agora tem as máquinas, tem os ferros para passar, que quando o ferro que se queimava era o maior sacrifício. A máquina também. Agora tá bom, tá entendendo? Às vezes quando a gente, a irmã quebrava o tanquinho da gente, a gente tinha que lavar na mão enquanto consertava, entendeu? E agora não, agora tem os tanquinhos aí. Eu não sei o que seria de mim realmente se não fosse essa lavanderia, viu? Porque foi aqui que eu criei meus filhos. Tá lindo, maravilhoso. Se não fosse daqui, eu quero dar gente. São mulheres bem batalhadoras, são guerreiras, né? Pode esperar uma roupa cheirosinha, organizada, nos mínimos detalhes, bem passada. Eu convido a população caroaruense para conhecer o nosso trabalho. Se trouxer uma vez, eu tenho certeza que irão trazer outras vezes, porque o nosso trabalho é bem feito. E aí Legenda Adriana Zanotto